Mais um fim de semana que passou voando, voando e você, claro, já se programando pra se divertir, é claro, nos pães mais badalados da cidade. Quer saber onde? Então, vamos que vamos! Hoje, sexta-feira, vale a pena conferir The Little Band S.E. no Diretoria Pub, sem contar com a participação dele. Rogério Dumont cantando as melhores, você, claro, não vai perder. Também hoje, sexta-feira, no Vinil By Bistro, tem Tony do Cavaco tocando muito samba pra você. E amanhã, sábado, é a vez do rock irreverente de Carrara Tags. Vai lá! E o fim de semana continua com a animação. Agora no Grão Brasile, tem muita música bacana com os melhores cantores da cidade. Começando na sexta, hoje, com Gilvan Lins. E amanhã, sábado, tem Adelmo José. Vai lá! Nesse domingo, tem porrozões tropicais no Bar do Gustavo. É! Não percam, é a partir das 21h, no Bar do Gustavo, que fica na Volta Redonda. Ainda no domingo, na sede do Art Music, tem Tarde Alegre com o cantor Ivan Mariano, a partir das 16h, lá na Vila Lobão, na Rua Parnarama. Vai lá e divirta-se muito! E olha só pra galera massa regueira! É, que gosta de muita pedra! Isso mesmo! No domingo, tem o verdadeiro reggae, lá na Rua do Mangueirão, no Bar Mangueirão, o Júnior, na Vila Alecrim. Vai lá, chame a sua galera e divirta-se! E continue enviando todas as informações do seu evento para o nosso e-mail, não sabe? Então anota aí, agendacultural, arroba, sinalverdecax.com. E no mais, é claro que você já sabe, brinque e divirta-se à vontade. Mas lembre-se, com muita responsabilidade. Fiquem com Deus e até a próxima sexta. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho